Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de igual formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. Tudo lindo. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustraram na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados expressa por meio de combinações. Pô, cara, nem te deu trabalho, você já sabe que é combinação, tu já sabe que a parada é combinação, então o que é que tu tem que fazer? Resolver. Eu vou fazer assim, ó, eu vou resolver aqui em cima. Eu vou botar que são os 4 primeiros, vou dividir em grupos, tá legal? 4, né, são os vermelhos, né, 4 são vermelhos, 3 na cor azul, então eu vou botar aqui esses 3 na cor azul, pra você entender. É 3 na cor verde, 3 na cor verde e 2 na cor amarela, beleza? Pessoal, então vamos lá, vamos ver aqui o vermelho. Primeiro, são 12, eu tenho que escolher 4, é a combinação de 12 pra 4, vezes, por que vezes? Porque é E, né, E, 3 azuis, E, 3 verdes, E, 2 amarelos, vezes. Agora o azul, galera, muito cuidado que o inimigo quer agir, você tá com a faca e o queijo na mão, não dá mole. Combinação de 12 pra 3, Renato? Não! Por quê? Conta, quando você chega aqui nesse, conta quantos vagões você tem. Os 4 de vermelho já estão ocupados, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vai ser uma combinação de 8 pra 3, por quê? Porque 4 de vermelho já foram ocupados, eles não vão ser pintados de azul, beleza? Eu dei um exemplo aqui, só pra ficar mais claro. Vezes, quando eu chego no verde, quantos vagões sobraram? 5, galera, 5, 5 pra eu escolher 3, então vai ser uma combinação de 5. 5 pra 3, vezes, quando eu chego no amarelo, quantos eu tenho, galera? Só tem os 2 ali, né? Combinação de 2 pra 2. O gabarito é esse lá em cima. De novo, ó, quando eu chego pra pintar o vermelho, eu tenho 12 pra escolher 4. Combinação de 12 pra 4. Quando eu chego no azul, galera, eu não tenho aqueles 4, então eu tenho 8, tu tá vendo ali. Quando tu chega no azul, tu tem todos esses aqui, ó. Todos esses, que são 8. Show de bola? Quando tu chega no verde, tu só tem 5. Quando tu chega no amarelo, só tem 2. Agora eu tenho que ver qual opção que tem isso. É a letra E. Marca o V da vitória.